A guarnição local da Polícia Militar da cidade de Rosário foi informada de que um caminhão com carga de botijões de gás roubado durante a madrugada na capital São Luís teria sido abandonado na cidade de Bacabeira, segundo a Polícia Militar, que não vos foi informado o local exato onde o veículo foi abandonado, mas a equipe policial iniciou diligências para localizá-lo. O motorista informou que indivíduos o abordaram no posto Magnolia, onde subtraíram o caminhão, no qual seria levado até outro veículo de apoio, onde foi deixado próximo ao terminal de integração. Baseando-se nos possíveis pontos, a guarnição deslocou-se até o povoado de Gameleira, onde o veículo foi localizado. Após contato com o proprietário do veículo, este foi encaminhado à Delegacia de Polícia da cidade para os procedimentos cabíveis.